Você que se liga na Globo, vamos concluir o décimo dia da Copa do Mundo, Rússia 2018. Chegamos ao drama dos atuais campeões do mundo. A Alemanha entra em campo em alguns instantes contra a Suécia e se perder. Pela primeira vez na história da seleção alemã, ela estará eliminada na primeira fase, na fase de grupos de uma Copa do Mundo. É um drama, o time tem diversas modificações, o que sem dúvida é um indício da crise que vive a seleção alemã. Esse grupo que tem como sucesso absoluto a seleção mexicana do professor Osório, que treinou em São Paulo e que ganhou. Agora, bola rolando para você ligado na Globo, direto de Sochi. Alemanha e Suécia a partir de agora. Tentou o cruzamento, vai Timo. Timo Werner está na liga de fundo. Olha a chance do primeiro. Voltou para o time, armou. Vai sobrar na esquerda para o Marco Reus. Ele deu um totózinho. Bola tocada para Klasson. Klasson tentou arrumar pelo meio. Olha a jogada que ele fez do Fosberg. Fosberg tentou, ficou reclamando de falta. Saiu o Neuer. Está boa a bola para o Marco Reus. Arrubou para o Héctor. Tentou para o gol. A bola passou na cara do gol, no chute do Timo Werner também. Tentou a jogada na direita ali e dá a bola para o Reus. Olha o gol para trás. Para o Timo Werner, chega a zaga. Bola para o Berg. Em profundidade. A chance do gol sueco. Neuer. Neuer. Sensacional. Sensacional. E sumiu o Gran Kvis, cortou. Agora voltou no rune. Bateu para o gol. Ela foi à direita do gol. Olha lá. Pela direita vai dominando. O Berg tentou levantar para o Toivone. Dominou. Bateu para o cobertura. Toivone. Gol. Da Suécia. Aumenta o drama alemão. Direita arrumou para o Gundogan. Gundogan tentou o chute para o gol. Espalva o goleiro. Olha a chance do empate. Defendeu. Oh, sem a bola foi pela linha de fundo. A Alemanha precisa virar. É drama alemão. Boteu. Veja a mão para a área. O Berg vai. Olha o Berg. Espalva a Neuer. Autoriza a Simon Marksiniak da Polônia. Já dominou. Timo Werner para o fundo. Cruzamento. Olha o gol de empate. Gol. Da Alemanha. Timo Werner pedindo o Toni Kroos. Levou para o pé direito. Tentou o chute para o gol. Agora saiu a direita. Eles vêm na cobrança do Toni Kroos. Levantamento. Olha o toque para fora. Vai para a área. O Marco Reus. Ele tentou a jogada atrás. Linda bola no gol. Bateu para a defesa. O Miller chegou. Chegou também. Royce. Na direita. Kimmich. Mário Gomes para o Royce. De letra. Que chame. Voltou no Mário Gomes. Atrás para o Toni Kroos. Bateu. Coloca. Boatengue tocou para o Kimmich. Mário Gomes pedindo. Bola para o Mário. Espalmou o goleiro. Bola voltou. No Timo Werner. Chegou o Larros. Olha o chute de fora. Segura. Noi. Kimmich. Chama o Miller. Mário Gomes na cara do gole. Tocou para o Timo Werner. Que bateu para fora. Voltou na esquerda. Aí o Augustinzon. Faz o levantamento. Granke visto de cabeça. Neuer. Ele escorregou e ainda fez a defesa. Quando o Toni Kroos domina no bico da área. Levantou para o Mário Gomes. Espalma. Olsen. Isto é incrível. Isto arrumou com o Dogan. Pranditi na trave. Timo Werner para fora do gol. Beira o inacreditável. E vem a Suécia. Bora tocar dentro da profundidade. Para o Guidetti. Segura a noia. Vai bater para o gol. O que vai fazer o Toni Kroos. Toni Kroos. Ele bateu. Gol. Da campeã mundial. E está aí a vitória. A pita de cima o Marciniac. A gigante está de pé. A campeã mundial tem uma vitória. Olha o Bierhoff. A gente já fez gols históricos pela seleção alemã.